E ela não poderia, sem falar, afinal, ela morreu, não. Afinal, ela morreu. Afinal, se eu não fizer, mas me avisar, afinal, a maninha foi pra dar. Os amigos, aí, agora, a gente vai. A gente viajava de estrutura, ela passou assim, uma hora, daí se voltou. Olha, você não vai lá na casa de mariquinha, não dá para o filho de rodar, você não vai para lá. Espantada, ela não pode, não. Mortou, uma loucura, primeira, um bolinho desse tamanho. Então, quer dizer que se espantasse, aí acontecia o pior, não é? Dava errado. É, a tinta era pequenininha, agora ele foi, entendeu? Olha, vão aí passando a hora de falar que ia falar para a filha de fogo, mas a mãe ataiou, não deixou, não. Ele chamava assim, era assim, olha a vergonha, que criou a esse? A gente é um filho do prozinho, Turno, tem dois filhos, Dennis Ursa, meJusta. E naquela época não tinha doutor, não? Naquela época não tinha doutor, não? Não fez, só tinha curador Ah, era só curador mesmo? Só curador Já pensou? É, a olimpinha que era grande, sempre adosa Tinha outros curadores Dá remédio Dá remédio Então nesse caso o curador dava jeito de Dava jeito de De veneno de cobra, não? De cobra Dava os remédios, eu ia de mercur E era remédio caseiro, não era? Remédio caseiro, não é? Remédio de ervas No caso não tinha remédio de farmácia, não é? Era remédio do terreiro, não era? Era, e eu queria ter mercurio e curar bicho Mercurio, que é mercurio Misericordia, e aí não dava errado, não? E agora eu tinha que curar todo o mercur, gente Não tem medo de matar isso, não Mercurio mata todo mundo depois Nossa Nossa E aí pra melhorar, pra acabar o veneno da cobra, foi quanto tempo? Aí Uma mulher andou Quando a perna desenxoco Eu podia caminhar Eu saí caminhando Dentro de casa E sarou Agora eu não sei fazer o pé Aí só sentiu, furou a perna e quando foi ver foi uma cobra. Então aí nesse caso aí se encontrasse alguém aí dava errado, a senhora morria no caso. Aí não tinha jeito. Ele fez um bicicleta no cadastro de uma arma, deu uns três nomes, fez um bicicleta e mandou um bote. Então o negócio é complicado mesmo. É, do Rafael não tem que ir lá na casinha velha. Hoje é de Izu. Hoje é de Izu. Abre. Conheci, conheci. É, né? É. É. E o que mais que a senhora passou assim naqueles anos atrás? Muitos anos atrás, o que a senhora passou mais na vida da senhora e tal? É. E aí a senhora pudesse explicar aí pra mim? Quer dizer, pra mim não, pro pessoal. Do pessoal? Do pessoal, né? Um dia a dia, né? Vou te olhar, né? É, mas o que a senhora lembrar aí, a senhora pode contar? Se a senhora puder, caso a senhora lembrar de alguma coisa que passou, a senhora fala... Esqueci tudo das coisas. É. Nós morávamos naquela casinha velha. O senhor não conheceu, não conheceu? Não, não, na... Na casinha velha lá, tinha um buzeiro que hoje é de Izu. Não, eu conheci. A casa eu conheci. E aí, o que a senhora fazia quando era mais nova, aqueles anos atrás? O que a senhora já fez? A senhora fiava, mexia com essas coisas assim? Costurava roupa? Outra maneira era costurar. É costurar, né? É. Mas, um dia passou, o povo pegou... Não sei, né? Olha, não costuro na senhora, sabe? Não, que... Tá arrumado. O povo passou. Uma coisa na ferreira, eu fiz um buzão. Batei numa bateria... Uma... Uma coisa já... Passou debaixo daquele buzeiro aí. Já morava aqui. Essa casa aí que hoje é de Izu. Isso é. Isso é do Santo. Aham. É do Santo. Isso. Passou debaixo daquele buzeiro. Passou debaixo daquele buzeiro. E sumiu. Agora expulsou com medo de ir na roça. Era lubizão. Tem uma salva mulher. E a senhora acredita nisso? Eu não. A senhora não acredita não, né? Eu escutei o latinhado, mas não vi nada. Só o latinhado escutei. Mas eu não... Mas a senhora já viu alguma coisa assim que fala... Que o pessoal tem o costume de falar. Assombração e tal. A senhora já viu? Há alguns anos atrás. E a senhora já viu isso ou não? Não. É um cantador que rezou. Rezado. Rezado. Rezado também. Chegava na porta pra rezar pras armas. Valdeto. Que com pena. validez. Que está weekend. Não conheceu nada. conheci nada. Olha. Que aliás! Eu disse... Irmão do nítico. Que era tonta. Não tinha ajuda não. Inồiцию, Subscribe, né? quando foi não. Isabela, não é não. Netflix, é Isabel. Isso é, sabia. É, Isabela Miranda. É! É, sua obrigação. não. Mas a senhora já fez É igual fala O parte de alguma mulher Igual Madinha Maria fazia Minha avó Não Não é que Minha avó falava assim Eu cortei não sei quantos O imbigo e tal É isso mesmo A senhora não Não fez isso não E quantos anos no caso A senhora vai Quantos anos a senhora tem A senhora tem quantos anos Os corpos Estão fazendo Eu falei que eu conheço Ela é de 22 32 Agora faz A senhora acha que a senhora Está com quantos anos 109 110 Quando Não sei Eu tenho que ser Eu conheço Eu lembro de 22 Eu tenho 32 Eu já fiquei Eu botava o reino de chiqueiro Ah no caso No ano de 32 A senhora já 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 trabalhava Já Mas eu não trabalhei Tem casa Sabe sim De menino Só estão Alguém de chiqueiro Tinha os pau Do chiqueiro Com os grosso Deixava ver Mas aí Mas aí já 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 estava grandinho Já estava grandinho Aí fez essa Enviada aí Não sei se tem 32 para cá Quantos anos tem É 32 É bem ano Mas esse homem Era daqui mesmo Era daqui Do fundão Mesmo Esse homem De Burana De Burana Ah É Porra Deus te lhe A mulher Matou De Burana Também Esse tempo O juiz Passou É Ficou o final de Albina Não foi assim Ficou o final de Albina Fala quem É Ficou o final de Albina Ficou o final de Albina É pai de Brana É pai de seu avô Ah É pai de seu avô Morreu também Com durado Ah senhora Quer dizer que O pai De meu avô Que era Padinha Avina Morreu Enforcado Quem O pai O Leobino O Leobino Morreu Morreu com durado Olha aí Eu não sabia Não sabia Olha E vai entender Então é Mas Passou a ideia Muita pessoa Antigamente Nascendo Para curar Aí nessa Na família Branca mesmo A mulher Do 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 No lugar Que coisa E não preparou A Coisa Daí Deu Tinho E ela matou Aqui na Salina Branca Na Salina Branca Né E aí Quando a senhora Lembra Que apareceu Doutor Que atendia Alguém Paramerim E tal Foi No ano Mais ou menos Quando A senhora Não lembra Que apareceu Que começou A atender O pessoal Doutor Aurelio 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 Ah Tem uma foto Dela No Estadou Ah É doutor Aurelio É doutor Aurelio Foi o primeiro Era o doutor Que tinha Só tudo Daí pegou Parecendo doutor Parecendo doutor E ele Poxa Que doutor É Isso mesmo É Depois Aí No caso Ele matou A mulher E voltou E enforcou Aí foi bem planejado Aí foi planejado A mulher A mulher Nem dizia Que estava brigando E nada Havia Trabalhado na hora A mulher Nem viu Quando chegou Só de uma morte É Quando o filho Chegou pra dentro Parece que o filho Chamava Dose E eu Desse Poucesar Ah Então no caso Era da família Do meu pai É Chegou Que achou O fundo No lado Então É Doutor Aí no caso Aí é por isso Que fala Que lá tem Aparece a assombração Lá na Dentro O terreno De Nelson Que aparece Assombração E fala Que foi isso Foi lá Foi Que aconteceu Não sei Não eu falo Assim O enforcamento Do homem Lá foi Lá na Salina Branca Lá no terreno De quem Foi em algum terreno Assim No terreno Que hoje É de Nelson Não 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 Onde O senhor morreu Onde era o terreno Era de Nelson Ou ali Pro lado De Joaquim De Julieta Foi no terreno De Berendete Não Não sabe Na Branca A senhora Não sabe Em qual Que lugar Foi Não Né Não Foi Não sabe Na Branca Não De Benício Morava E não Tinha As casas Ah Certo Então foi No terreno De Benício Para cá Que era Meu tio No caso É Isso Mas é assim Mesmo A senhora Tá Forte Demais Pela idade Que a senhora Tem Não é Qualquer um Que chega Nessa idade Com essa Lucidez Não Não Mas é assim Mesmo As coisas É assim Mesmo As coisas Não é Como a gente Quer Não É Como Deus Quer Né É